Olá bem amigos, começando mais um vídeo aqui do VTuber Pobre, e já mostrei pra vocês no comecinho aí, tá, o texto que tava na tela, era sobre as redes sociais desses jogos que são de anime e não são oficiais, tá, tá na Play Store, mas eu já indico vocês procurarem melhor, porque está sendo divulgado com um nome, mas na Play Store está com outro nome, então baixem aí na descrição que eu deixar pra vocês o link de download aí com encurtador, se não funcionar me avise porque alguns encurtadores parecem que estão falhando, tá, esse é um jogo gacha, tô mostrando pra vocês o gacha que vamos fazer agora, E testei aqui, achei até tranquilo, não é assim grande coisa, tá, de nota de 1 a 10 é um 4, 5, é um jogo de Dragon Ball aí novo, tá, mas não é assim tão interessante como muitos que eu já joguei, olha, já de cara já abriu aqui no meu gacha aquele gorila dourado, tá, com certeza eu vou colocar ele na minha equipe, e também tem muitos itens especiais que você pega aqui, tá, muito bônus, muitos presentes aqui que o jogo dá pra você, além disso nas redes sociais como Facebook e Discord, Todo dia tem, quase todo dia tem um código novo, tá, então indico vocês entrarem aí no Discord, no Facebook desse jogo, tá, oficial, pra que vocês possam ficar por dentro de atualizações, de eventos, ou até mesmo de códigos especiais, que os criadores aí desses games colocam pra vocês aí, disponível pra vocês usarem. Abri aqui alguns itens aqui de personagens que você vai montando, né, vai pegando as pecinhas, e monta um personagem inteiro, aqui é o gorila que eu peguei, vou fazer um upgrade aqui até o nível 10, acho que tá bacana aqui no começo, até o nível 10, né, esse gorila dourado, e também tem uns personagens que eu já peguei, já que é o Goku, consegui 3 Gokus, tá, na forma normal, também tem o Yadirobe, tem o Kuririn, tem o Master Kami, ó, ó, inclusive esse giro aqui, né, o Jerry Lee, ele é aquele criador dos androids, né, inclusive ele se transformou em androide, ali tá a transformação androide, e ele acabou de lançar um filme do Dragon Ball Z, que conta a história sobre o neto dele, né, então tem quem tá aí por dentro das novidades, já saiu o filme, acho que eu vou deixar pra vocês o link também do filme na descrição, acho que vale a pena, né, gente, dublado, vou deixar o link direto pra vocês aí assistirem o filme, mas na verdade você tem que baixar pra depois assistir, né, obviamente. Aqui com os itens que você pega diariamente, tá, aqui já tô no nível 14, então ele aumenta de nível bem rápido no começo, tá, aqui seriam umas batalhas, assim, aleatórias, não tá valendo, assim, com batalha normal, comum de missão, mas mesmo assim, essas batalhas também, se você ganha itens, aqui também tem itens que você pode pegar por dia, tá, diariamente, e com o nível que você vai passando, você vai pegando os itens, tá, aqui na minha equipe eu vou colocar esse gorila aqui, o Tranks, esse, esse, esse é o Miniatura, não, eu tenho certeza que tinha aberto o céu aqui, mas não tá mostrando, abriu o céu, o Vedito Super Saiyan, mas sumiu, estranho, tava aqui, acabei de baixar eles, consegui fazer na roleta, sumiu eles, mas tudo bem, eu coloquei esses daqui na minha equipe, é, batalha até, sei lá, meio simplinha a batalha, sabe, eu achei que deveria ter mais efeito, mais movimento, né, ele tem uma animação bonita ali e tal, mas, não, não me impressionou muito não. Bom, aqui é o menu principal, onde você pode colocar os códigos, mudar aqui o ícone do personagem que você quer, o nome também do avatar, pode estar fazendo aqui também nas configurações, beleza? Eu acho que vai também ter como você adicionar amigos, indico você adicionar amigos aqui, tá, porque assim você ganha também pontos de coração, e esses pontos de coração também servem pra abrir personagens, tá, na roleta lá de coração. Então, indico que você também tá vendo isso, e depois do nível 25, parece que abre uma segunda roleta aqui, tá, aqui a primeira, a segunda só abre depois de 25, e a terceira com, com, quando você adiciona amigos, tá, tipo, vai aumentando o coração. Então, abri o Majin Buu, ó, tem um dragão aí das esferas, né, no Dragon Ball GT, e mais um dragão das esferas também do Dragon Ball GT. Então, pra quem gosta de Xanlongs aí, vai poder colocar também na sua equipe, tá? O jogo de hoje é esse, gente, espero que vocês tenham gostado, download aí na descrição, vou colocar também o link do filme, tá, pra vocês assistirem. Pra quem é fã de Dragon Ball, vai gostar de assistir, eu não gosto muito dessa versão atual, porque ela tem um 3D feio, mas pra quem gosta, né, vai gostar aí de Dragon Ball Z o filme, tá? Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima, e tchau! Tchau! Tchau!